Oi gente, tudo bem? Hoje eu volto com mais um vídeo. E o vídeo de hoje, por conta de alguns comentários que eu recebi, algumas pessoas olharam assim os vídeos, acharam que meu cabelo é pouco, que meu cabelo tá ralo, que tá muito quebrado. E como essas pessoas tiveram essa impressão, eu vim aqui fazer esse vídeo pra tirar essas dúvidas e caso alguém mais tenha tido essa impressão também, né, eu vim aqui esclarecer exatamente. Como todo mundo sabe, eu uso ENE e por conta disso, algumas pessoas pensam que o produto pode estar fazendo mal pro meu cabelo, que o produto pode estar quebrando, que o produto pode estar afinando. E eu vim explicar todos os detalhes melhores pra vocês entenderem, tá? Então, é o seguinte, é... Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês o cabelo, tá? Ó, vou mostrar essa partezinha aqui. Ó, tá curto, né? Tá bem curtinho aqui, só esse pedacinho. Vou explicar o que é também, que eu acho que algumas pessoas não entenderam. Aqui, olha a parte da frente, esse lado não tem, tá? Esse lado tá normal. É... Olha essa parte aqui da frente, ó. Olha como é que tá. Ela tá diferente do cabelo, do restante do cabelo. Vou explicar também. Vou mostrar atrás. Então, eu vou mostrar o que é mais. 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 Então, gente O que que tá acontecendo com o meu cabelo? Primeira coisa Que é o que mais chama atenção Foi esse pedacinho aqui, ó Ele tá crescendo, tá? Ó Aqui tudo, ó Então, o que que tá acontecendo? Esse pedacinho aqui, ele tá mais curto Por causa de um corte que eu usava, tá? O nome do corte é side cut Que consiste em você raspar apenas uma lateral da cabeça Tem gente que raspa as duas Tem gente que raspa até um pouco lá pra trás Tem gente que raspa a cabeça embaixo, assim, inteira Mas eu preferi raspar um lado só E no que eu raspava Eu usava o cabelo todo pra cá Esse resto de cabelo aqui Eu usava ele todo pra cá E aqui aparecia o corte raspado O que que aconteceu? O corte, eu... De tanto eu ficar impaciente Eu acabava fazendo em casa E ele acabou entortando Então, ao invés dele virar um corte lateral Olha onde ele tá vindo parar, ó Ele tá acabando aqui no meio da cabeça Então eu resolvi deixar ele crescer E quando ele crescer Ou crescer um pouquinho Talvez eu volte a fazer o corte Eu usei esse corte por três anos Eu gostava muito Aliás, eu gosto muito, né? Talvez eu volte Talvez eu não volte Eu não sei Eu ainda não decidi Então, por conta disso O cabelo ele acaba ficando Com uma aparência de mais ralo Por quê? Porque falta cabelo aqui, ó Ele vai faltar Essa partezinha aqui da frente Só essa aqui que eu mantenho raspada Dos dois lados, ó Só esse pedacinho aqui Como eu já havia explicado Por causa que eu uso óculos Então eu achei muito prático raspar aqui E quando ele crescer mais um pouquinho Ele vai deixar um efeito bem bonito, assim Pelo menos eu gosto, né? Eu gosto em mim Então é isso Então, esse efeito ralo Que eu tenho desse lado aqui Ou quebrado Que às vezes dá pra ver quando eu mexo Não é quebrado, tá? É um corte que eu desisti Desse corte específico E tô deixando crescer E a parte que ficou ralo aqui É porque o cabelo ainda tá crescendo, tá? Então o meu cabelo tá ralo? Não Outra coisa Por que Que o meu cabelo tá com essas duas camadas Aqui na frente Mais curtas Sendo que um cabelo Como o meu Ele vai parecer Ele não fica bem Esse corte Porque O corte acaba deixando o cabelo inteiro mais ralo Por quê? Porque quando eu usava ele assim Ele tava todo igualado A volta dele toda tava reta Só que quando eu voltei a usar ele A repartir ele pra esconder o side cut Esse lado aqui Acabou ficando bem mais curto Que esse lado aqui Então o que que eu tive que fazer? Eu tive que dar uma igualada Dos dois lados assim Porque senão Porque ficou muito esquisito Não tinha por que usar o cabelo daquele jeito Então eu dei essa igualada E por isso que ficaram essas duas camadas aqui na frente O que deixa o cabelo com aparência de mais ralo também Só que isso aqui Eu pretendo deixar igualar Eu vou cortando as pontas mesmo Eu corto a cada seis meses Porque como o meu cabelo acabou Aquela quebra que eu tava Por conta do mau uso que eu fiz do ENE Aquele problema acabou Então eu consigo segurar o cabelo por seis meses, tá? Claro que tomando todos os cuidados com as pontas Tudo certinho, entendeu? Então eu consigo segurar o corte por seis meses E aí eu vou sempre cortando a ponta Pra conseguir igualar isso aqui E quando igualar Que eu consegui um comprimento mais ou menos Assim, eu quero deixar ele crescer agora Eu já usei ele curto por muito tempo Então quando eu conseguir igualar Eu pretendo fazer um corte long bob, né? Que consiste naquele corte Resumidamente falando É uma base reta, né? É um pouquinho Aquele U invertido atrás Mas bem um pouquinho E aqui na frente um pouquinho mais comprido Eu pretendo fazer esse corte Mas até lá também Até crescer tudo isso aqui É... E eu conseguir um tamanho que eu quero Que eu acho legal pra fazer Ainda tem muito tempo, né? Pra decidir Mas por enquanto eu pretendo fazer esse corte long bob O meu cabelo em si, num todo Está ralo? Não Ele não está ralo Ele é um cabelo fino Ele é um cabelo de estrutura 3A Que como eu já expliquei pra vocês É um cabelo fino Extremamente fino Que começa liso aqui da raiz Ele tem uns dois dedos de raiz lisa Aí daqui até mais ou menos abaixo da orelha Ele dá uma onduladinha E embaixo ele faz aqueles cachos grandes Tá? Só que ele é muito fino Então o que que acontece? Você alisa E... Ele acaba dando a impressão de que está murcho Que está ralo Mas não é isso É um cabelo fino O Enê em si Ele deu até uma engrossada no fio Porque ele encapou Ele fez aquela camada E quando eu olho hoje Os fios estão mais grossos Mas não deixa de ser um cabelo fino Então eu não tenho Como deixar esse cabelo mais cheio A não ser com cortes mais retos Mas no momento Eu não tenho como fazer isso Entendeu? Então o meu cabelo está ralo? Está pouco? Não O meu cabelo inclusive Apesar de ser fino Ele não é tão pouco Então gente É... Eu não sei Eu espero que vocês tenham entendido Cabelo fino Não tem como mudar a genética dele Né? Geneticamente falando Ele é um cabelo extremamente fino Mas eu prefiro usar ele assim liso Porque exatamente pelo motivo dele ser muito fino Se eu parar de usar ele e voltar a usar ele cacheado Ele vai encher de frizz Porque por mais que ele esteja bem tratado É aquele cabelo que aqui, ó Os cabelinhos de cima que ficam mais expostos Acho que exatamente por ficarem expostos Eles vão armar demais E vai ficar aquele frizz E eu não me sinto bem assim Aliás, eu já não me vejo mais com o meu cabelo natural Eu estou há 18 anos com o Enê Pelo menos até hoje eu nunca tive vontade de parar E eu gosto muito E realmente eu não me vejo fazendo transição Eu não me vejo mais com o meu cabelo natural Eu me sinto muito bem assim É um cabelo muito prático E nesse momento ele está muito saudável Ele está numa ótima fase Só que ele está com essa aparência Por causa do corte que ele está E por causa, claro, do corte Que eu desisti de continuar, né? E por ele ser geneticamente fino Tá bom, gente? Então é isso Eu espero que vocês tenham entendido Espero que tenha dado pra ver direito Olha, qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários Que eu respondo pra vocês, tá bom? Um beijo pra todo mundo Tchau, tchau e até o próximo vídeo